Hoje vamos ver as 10 lições mais importantes do clássico livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Deocardi. Esse livro é uma verdadeira obra-prima para quem deseja melhorar as suas habilidades de relacionamento, tornando-se mais carismático e influente. Você vai conhecer os principais ensinamentos que irão transformar a maneira como você se conecta com os outros, tornando as suas interações mais agradáveis e também eficazes. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo interessante vindo para aí. Vamos lá. Lição 1. Mostre interesse genuíno pelos outros. Demonstre que você realmente se importa com o que as pessoas têm a dizer. Faça perguntas, ouça com atenção e participe ativamente da conversa. Isso cria um vínculo de confiança. A base de qualquer relacionamento duradouro é o interesse genuíno pelas outras pessoas. Quando você se dedica a ouvir o que o outro tem a dizer, faz perguntas que demonstram a sua curiosidade e se envolve na conversa, você está mostrando que realmente se importa. As pessoas se sentem valorizadas quando percebem que você está verdadeiramente interessado nelas. E essa percepção abre caminhos para relacionamentos mais profundos. Lição 2. Sorria. Um sorriso sincero é uma das maneiras mais simples e poderosas de cativar as pessoas. Ele abre portas e cria um ambiente mais amigável, tornando as interações mais agradáveis. Um sorriso é uma ferramenta poderosa nas interações sociais. Ele é universalmente reconhecido como um sinal de boas-vindas e cria uma atmosfera positiva em qualquer ambiente. Um sorriso sincero pode desarmar até as situações mais tensas, facilitando a comunicação e criando uma conexão imediata. Além disso, sorrir também tem efeitos positivos em quem sorrir, promovendo uma sensação de bem-estar e alegria que pode ser contagiante. Por isso, nunca subestime o poder de um sorriso no momento certo. Lição 3. Lembre-se dos nomes das pessoas. O nome de alguém é o som mais importante para ela. Usar o nome durante a conversa demonstra atenção e consideração, fazendo a pessoa se sentir especial. O nome de uma pessoa é uma parte essencial de sua identidade. Quando você se lembra e usa o nome de alguém durante a conversa, você está enviando uma mensagem clara de que ela é importante para você. Isso cria um senso de reconhecimento e de respeito, o que pode fortalecer o vínculo entre vocês. O autor destaca que para a maioria das pessoas, ouvir o seu nome sendo pronunciado é música para os ouvidos. Portanto, fazer um esforço para memorizar os nomes e utilizá-los de forma natural pode ser um pequeno gesto com um grande impacto. Lição 4. Seja um bom ouvinte. Permita que os outros falem mais do que você. Ouvir com atenção fortalece as relações e mostra que você valoriza as opiniões e os sentimentos da outra pessoa. Em uma sociedade onde muitos querem ser ouvidos, ser um bom ouvinte é uma qualidade rara e valiosa. Quando você permite que os outros falem mais do que você, você demonstra que valoriza suas opiniões e sentimentos. Ouvir atentamente envolve prestar atenção às palavras, ao tom de voz e à linguagem corporal do interlocutor, mostrando que você está completamente presente na conversa. Esse tipo de escuta fortalece as relações e faz com que as pessoas se sintam compreendidas e respeitadas. Lição 5. Fale sobre o que interessa à outra pessoa. Direcione a conversa para os interesses e as paixões do outro. Isso cria uma conexão mais profunda e significativa. Para criar uma conexão verdadeira, é importante que a conversa seja relevante para ambos os lados. Ao focar em assuntos que interessam à outra pessoa, você torna a interação mais envolvente e agradável. Isso mostra que você se importa com os interesses dela e está disposto a adaptar a conversa para atender a essas necessidades. Essa abordagem não só facilita a comunicação, mas também aumenta as chances de que o outro se sinta à vontade para compartilhar mais sobre si mesmo, criando uma relação mais significativa. Lição 6. Faça os outros se sentirem importantes. Elogie sinceramente e reconheça as qualidades das pessoas ao seu redor. Todos gostam de se sentir valorizados. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos importantes. Ao reconhecer sinceramente as qualidades e esforços das pessoas ao seu redor, você atende a essa necessidade fundamental. Elogios genuínos, reconhecimento público e palavras de incentivo são formas poderosas de elevar a autoestima dos outros. Quando você faz os outros se sentirem importantes, você não apenas fortalece as suas relações, mas também inspira lealdade e gratidão. A chave aqui é a sinceridade. Elogios vazios ou forçados, bajulações baratas podem até ter um efeito contrário. Os elogios precisam ser genuínos, verdadeiros, sinceros. Lição 7. Evite criticar, condenar ou reclamar. Críticas diretas geram resistência e ressentimento. Em vez disso, procure abordar as questões de forma construtiva e positiva. Criticar, condenar ou reclamar são atitudes que geram resistência e criam barreiras nos relacionamentos. Quando você critica alguém, mesmo que de forma construtiva, corre o risco de ferir o orgulho e gerar ressentimento. Em vez disso, procure entender a perspectiva do outro e abordar as questões de maneira positiva. Focar nas soluções em vez de nos problemas. Ajuda a manter um ambiente harmonioso e encoraja a cooperação. Ao evitar a crítica, você promove um clima de respeito e compreensão, que é fundamental para a construção de relações sólidas. Lição 8. Reconheça os esforços e conquistas dos outros. A validação tem um impacto profundo nas relações. O reconhecimento sincero é uma das formas mais poderosas de fortalecer relacionamentos. Quando você reconhece o esforço ou as conquistas de alguém, você está reforçando o comportamento positivo e mostrando que você valoriza essa pessoa. A validação tem a capacidade de aumentar a confiança e criar um ambiente positivo. A chave aqui é a sinceridade. Porque as pessoas sabem quando estão sendo bajuladas. E isso retira a credibilidade da validação. Sempre que possível, reconheça os esforços e as conquistas dos outros de forma sincera e verdadeira. Lição 9. Entenda os desejos e necessidades do outro. Quando você entende o que o outro precisa, você pode alinhar as suas sugestões a esses interesses. O que facilita a aceitação de suas ideias. Para influenciar alguém de maneira eficaz, é fundamental alinhar suas sugestões com os desejos e necessidades dessa pessoa. Quando você compreende o que realmente motiva o outro, você pode apresentar as suas ideias de uma forma que ressoe com esses desejos. E isso torna suas propostas mais atraentes e aumenta as chances de aceitação. Em outras palavras, em vez de tentar impor as suas ideias, você deve apresentá-las de uma maneira que atenda às necessidades do outro. Despertando nele o desejo de seguir a sua sugestão. Lição 10. Respeite a opinião dos outros e nunca diga você está errado. Fale sempre mostrando o respeito e evitando confrontos diretos que possam gerar resistência. Ninguém gosta de ser confrontado ou sentir que suas opiniões estão sendo desvalorizadas. Quando você impõe a sua visão de maneira agressiva, pode gerar resistência e até mesmo hostilidade. Em vez disso, respeite as opiniões dos outros. Mesmo que você discorde. Aborde os desacordos com tato e diplomacia, usando expressões como Eu entendo o seu ponto de vista. Vou levar em consideração o que você disse. Isso cria um ambiente mais aberto ao diálogo. E evita que a conversa se torne um confronto, facilitando, assim, a resolução dos conflitos de maneira construtiva. Essas lições são fundamentais para quem deseja melhorar as suas relações e se tornar mais influente. Ao colocá-las em prática, você vai ver uma mudança significativa na maneira como as pessoas respondem a você, criando conexões mais fortes e duradouras. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você. Pessoas que querem ser alguém acima da média. Assista a mais vídeos, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até!